Música Olá meninas, sejam muito bem vindas a mais um vídeo eu estou aqui para vos mostrar aquilo que eu recebi no meu aniversário portanto se querem saber o que é que me ofereceram continuem a assistir e pronto meninas, vamos começar com o vídeo a primeira coisa que eu vos vou mostrar é o meu computador que é o Macbook Air da Apple eu já o tenho há algum tempo porque os meus pais decidiram comprar-me um bocadinho antes do tempo, há uns 2 meses porque nós ficámos apenas com o computador e como precisávamos de outro computador eles decidiram comprar e disseram, pronto, isto fica como pena de aniversário portanto eu tenho utilizado mas fica mesmo como pena de aniversário e como vocês podem ver ele é super querido e tem imensa luz agora vou mostrar-vos aqui as coisinhas que recebi que estão neste saquinho super fofinho vou começar por vos mostrar esta capa que é da Primark e a capa diz busy doing basically nothing ou seja, ela resume a minha pessoa portanto é mesmo perfeita para mim recebi também esta vela como vocês podem ver é cor de rosa e como andei a remodelar o quarto decidiram oferecer uma velinha eu acho que fica super bem porque eu adoro velas e eu vou aqui abrir e ela cheira tão mas tão bem eu dava-vos a cheirar mas que vocês não conseguem cheirá-la outra coisa que eu recebi foi assim esta prendinha da Sister Eyes e eu ainda tenho aqui tudo dentro das embalagens como vocês podem ver então vou aqui abrir e como eu já sei o que é eu posso-vos dizer que é uma coisa super simples e que eu adoro assim colares e pulseiras portanto é mesmo foi mesmo uma boa escolha é mesmo super querido para mim então é assim este colar super simples com esta perlazinha em forma de coração que diz love é mesmo super super querido eu adoro agora vou mostrar-vos aqui um saquinho da Intimissimi tem uma bralete que é um género de um estante super lindo que eu queria e então estou aqui só a desembrilhar tudo porque isto ainda está tudo embrulhado eu desembrilhei e depois voltei a embrulhar para depois vos mostrar tudo então temos aqui a bralete que é super mas super ninta tenho que só ajeitar tudo ou seja, ela é assim e esta não vai ser a que eu vou ficar por isso é que ela ainda está assim muito embrulhadinha porque eu queria a bralete preta mas quando me compraram compraram esta então eu agora vou lá trocar por outra por outra não a peça é igual mas só muda a cor portanto vai ser a peça portanto se não me virem outra vez com esta bralete já sabem o que é agora eu vou passar para o saco da Zara que é o que está mais cheio porque tem várias matérias coisas eu percebi um CD com fotos minhas em pequenina ou seja, algumas fotos vergonhasas que eu não vos vou mostrar porque não vale a pena mas cheguei a receber este CD com fotos minhas este correitor da Fit Me porque eu precisava de um correitor então andei a pedir de toda a gente um correitor recebi também a tão esperada paleta de sombras da Urban Decay que é a Naked Heat ou seja ela é linda eu vou aqui esta abre de maneira diferente das outras ou seja ela abre assim e isto já é a paleta mas ainda tem a caixa ou seja estou aqui a tentar puxar mas sem deixar cair vou mostrar-vos tudo portanto tem ali outra parte vou abrir para tapar o espelho para não fazer confusão na câmera e tem estas cores maravilhosas que eu tenho andado super mas super aproxecada recebi também estes 3 perfumes que têm uma empalagem super fofa e que são têm um cheiro super bom e que são uma coisinha super fofinha vou aqui abrir um para vocês verem as embalagens são todas iguais então ele é da Zara então eles são todos assim e são super gritos e cheiram mesmo super super bem recebi também esta capa que já está no meu telemóvel como vocês podem ver porque fui eu que me comprei com o dinheiro que me deram para comprar as 5 coisinhas também já comprei roupa com esse dinheiro que era para estrear no meu dia de anos então comprei esta capa então ando com ela desde essa altura e ela é super fofinha super frita e super bonita recebi também esta máscara de argila da L'Oreal que eu já vos tinha mostrado em outros vídeos mas eu tinha as amostras e agora tenho mesmo a máscara para a minha pele então vou aqui mostrar-vos a embalagem ele é assim e depois abre abrimos e ele tem aqui outra tampinha e depois puxamos aqui nesta parte e temos aqui a nossa máscara eu agora vou fechar tudo recebi também aqui roupa da uma pijama da One Secret que eu vou aqui tirar para vos mostrar ainda está mesmo tudo dentro das embalagens porque eu abri vi o que era e depois voltei a guardar para vos mostrar porque eu sei que se começar a espalhar tudo pela casa que eu esqueço-me de vos mostrar algumas coisas então eu vou mostrar aqui este pijaminha que é super querido é assim um tom rosinha branquinho portanto é super querido como vocês podem ver tem assim aqui uma renda cá em baixo e depois a parte de cima é a que mete mais piada porque é super fofinha tem também renda assim aqui na parte de cima e é da Mafalda ou seja é mesmo dedicado a mim porque como eu sou a Mafalda acharam piada e trouxeram o meu pijama da Mafalda portanto ando sempre com um pijama com o meu nome recebi este body a dizer Despacito que é da Bersk que eu comprei o que o dinheiro que me tinham dado para utilizar no meu dia de anos portanto vocês provavelmente já viram porque eu utilizei como eu utilizei já publiquei fotos nas minhas redes sociais caso ainda não sigam tem os links todos na caixa de descrição portanto eles são passarem por lá comprei também este macacãozinho que também é super querido eu estou aqui a tentar pôr como deve ser ah está certo ok comprei também este macacãozinho super fofinho tem assim aqui esta abertura à frente e depois ele é assim todo vermelho ele é mesmo super querido e provavelmente vocês também já o viram porque eu também já o utilizei comprei esta saia jantz skater também na Berska também é super querida eu tenho uma saia igual mas em preto e quando vi a rosa apaixonei-me completamente para ela portanto tive que a trazer comprei também este casaco parecido com aquele preto que eu tenho só que em rosa também é super querido da Leftys isto também já o tinha comprado nos meus anos portanto provavelmente eu não tinha visto porque eu acho que já não publiquei nenhuma foto com ele mas ele também é super querido como vocês podem ver a última coisinha que eu tenho para vos mostrar são os meus All Star Brancos vocês sabem que eu amo os meus All Star e eu tinha uns só que eles estragaram-se portanto os meus pais decidiram comprar outros portanto estou super feliz já tenho All Star Brancos para utilizar com a minha roupa e pronto meninas este foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de fazer like de comentar cá em baixo de subscrever ao canal que eu penso que seja no botãozinho deste lado de ativar também as notificações no sininho que se encontra ao lado do botão de subscrever e eu vejo-vos no próximo vídeo e um enorme beijinho Tchau!